E aí, ó, enquanto esse cara carrega o caminhão, vai rolar um grauzinho, né? Isso é um paninho de dança logo, vai só passar um pretinho. O tempo tá pra chuva, mas, né? O cara tirar o sono, né, dar uma acordada, passar um pretinho é bom. E deixar o carro no grau também, né? Chama. Olha os gurinhos. Pagando um copinho de requeijão. Ali é onde a cancela pegou, ó. Já arranhou a roda. Cancela do cão mesmo, ó. Tô vendo aí. Você tá doido. Essa roda aqui parece que mijaram, né, mano? Tá manchada, não sei do que. Esse cão. Tu é doido. Ai, aonde? Dei uma polida nela, ó, mas ficou zerinho. Tu é doido. Aí. O brilho que é essa badana. Tem que dar uma polida na máquina com ela. Ficou zerinho. Super doido. Passar um pretinho já é, fio. O carro tá no grau. Até que hora eu não sei, né? Porque olha aí o tempo, como é que tá. Você tá doido. Tem uma paradinha aqui, mano. Pra ver o carro do Tio Andes. Tá ali, todo faceiro. Tem que tá doido, ó lá. É igual criança quando ganha doce, né? Sorrisão aí no rosto. Aí também, ó, a máquina, cara. Tu é doido, cara. Nossa, é lindo demais. Não tem pra bater, né? Eu sou apaixonado em caminhão branco. Eu acho bem mais top que azul, bem mais top que cinza, vermelho. Caminhão branco é top, mas ainda mais o dele que tá tudo originalzinho. Esparalando, doidorada. Era tudo branco. Esparalando assim. Esparalaminha ali também. Era tudo branquinho. Ele pincou tudo. Fechou no jeito dos gurizes. Você tá doido. Pensando numa viajada que tá rendendo. Meu Deus, agora é uma hora da manhã. Dez pra uma. Nós temos aqui na barra do turbo. Duas louco, mas rendeu essa viagem. Vai aonde, né? Isso. Meu caminhão não sobe, né? Aí o Vitinho tá lá. Colado atrás dele. Olha lá. Você tá doido. E ali na frente ali, aquela escanea lá. Aquela escanea do anelheiro branco. Tinha escrito Lívia na badé, né? Deu um podão de nós numa curva ali. Que olha, foi bonito de ver. Ainda foi ler pro Vitinho. Nós achávamos que nós curvávamos, né? Ela entrou curvando uns 100 por hora, mais ou menos. Pensando numa curvada bonita. Vai embora. Se ele tá doido, eu levezinho. Não consigo alcançar ele, cara. Vai aonde, né? Vitinho lá atrás. Agoniado deve tá, né? Louco pra passar, né? E não passa. Olha. Olha aí a parceria. Parceria do Tubarão até no Sampa. Ele vai pro Areijota ainda. Tem chão. Se Deus quiser, tem mais 5 horas. Nós estamos encostando no Sampa ali. 5, 6, 7, 8, 9. Às 9 horas da manhã ele tá no Rio de Janeiro. Vai dar boa, né? Essa é a primeira 6 horas da tarde lá do Laguna. Ainda mais de 6 horas. Esse Botema, massinha. Meu Deus. E é os guris, né, pai? Não tem o que fazer. Olha aí. Vamos dar. Meu caminhão ficou com os piscas permanente agora, ó. Não sei o que deu nesse abençoadinho aqui. Que ele enlouqueceu os piscas. Simplesmente enlouqueceu. Hoje, de madrugada, ele vinha piscando. Piscando. Do lado direito. Veio piscando de Curitiba aqui. Não sei se foi muita chuva. Que pegou e... E sei lá. Eu curto alguma coisa. Porque a minha sinaleira lá do lado direito. Lá atrás. Tava com um mau contato. Tipo assim... Com certeza o chicotezinho. Deve estar meio quebrado. Alguma coisa assim. E... Tava dando mau contato. Aí... Muita chuva, né? Aí agora ficou assim, ó. Ele ficou ligado direto. Não pisca pra nenhum lado. Pode dar certo. Que não pisca. Agora, não sei se é o pisca. Ou se é a... Se é a alavanquinha. Se é o... A alavanquinha não é. Porque tá funcionando. Mas ela tá certinho. Certinho. Sinceramente, não sei o que que pode ser. Só sei que tá com pisquinho permanente. Ó lá. Fica amarelinho, ligadinho. Uhum. Cê tá doido. Eu vou encostar agora pra descarregar o carro aqui. O adiandamento era pras 10 horas. Me chamaram 11 e 20. Tá bom. Importante que eu cheguei aqui 5 horas da manhã. Não peguei tranqueira pra entrar no São Paulo. Consegui descansar um pouquinho. Agora é só jogar pro chão de os... 21 palletszinhas. E... Mercado livre. Tudo certo. Tô opcioso. Acho que tô opcioso. Tô lá de iniciado. Descarregado aqui na mochila de fato. Ó, gente. Descarregaram aí, ó. Tô carregado esses palletszinhas assim. Descantado aí. Deixar o caminhão tipo a grande aqui. É que encosta. É os goritãs. E ó, peguei uma chuva lá. Cagou tudo cá. Que desgraça. Se dá um grau. Agora tudo nas alumínia. Vai dar um pouquinho mais de trabalho pra lavar. Pra manter. Mas... O importante é que tu é... Que chique. Tá saindo uma ferrujezinha ali dentro, ó. Se fosse parafuso frouxo seria aqui, ó. O ferruje. Mas não sei. Acho que tem uma repertório nessas rodas. A máquina de borracha lá não tava muito boa. Olha os pisquinhos que eu falei, ó. Ficou os pisquinhos permanentes, cara. Ficou até assim mesmo. Terei que piscar. Pra dar boa. Ficou assim na frente e atrás. Eu me lembro que nas antigas nós fazíamos carros assim. Pra ele ficar ligadinho. Vai ficar na frente. Ele tá doido. Mas aí o foda é que ele não pisca. Fica as vezes direto. Tipo de amarrar minha placa. Que quebrou ali. Vou botar uma arruela amanhã. É, mano.